Como autor do projeto, deputado. Complementando o senador Espírito de Amém, senhor presidente. Nós votamos aqui o voto impresso. Foi vetado por senhora Dilma Rousseff. Nós derrubamos o veto por quase unanimidade. Ou seja, a vontade nossa do legislador é termos o voto impresso em 2018 para exatamente acabarmos com a suspeição de possível fraude. A população brasileira não está acreditando em mais nada. Esta resposta do TSE, que começará a implementar, começará em 2018, não é bem-vinda. E o TSE ainda dá tempo de procurar o parlamento e arranjar recursos para comprar aqui aquelas impressoras. O custo é baratíssimo. Nós não podemos permitir que o TSE passe por cima do parlamento brasileiro. O voto impresso é a garantia que não teremos fraude o ano que vem. Porque a... Doce de tudo de pesquisa, que em grande parte não são confiáveis. E conduzem para um resultado que não é confiável. O parlamento tem que reagir nessa questão e exigir integralmente o voto impresso o ano que vem, como está definido em lei. Muito obrigado. Muito obrigado.